Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Alexandre Marvila do canal Frutífero. Com mais um vídeo aqui do meu canal, pessoal. Deixa eu tentar focar aqui. Isso. Eu estou aqui com o meu pé de jabuticaba sabará, pessoal. É um pézinho de aproximadamente 3 anos. A gente sabe que o pé de jabuticaba, que não é enxertado, ele demora algum tempo. E haja tempo para poder flutificar, né? Mas a gente vai tentar aí fazer um enxerto nesse pézinho de jabuticaba aí, pessoal. Mas o foco do vídeo aqui, pessoal, é que eu estou com uma dó, né? Com pena. Estou com dó, com pena de arrancar. Olha aqui. Que nasceu aqui no cantinho desse vaso aqui. Sabe o que é isso aqui, ó? Ó. É um pézinho de mamão papaya, pessoal. E está bonitinho. E eu estou com dó de arrancá-lo. Mas já que nasceu aqui, eu vou deixá-lo aqui, pessoal. Bem sei que ele vai estar brigando aí por nutrientes aqui com o pé de jabuticaba. Tem uma salsinha aqui, ó. A sementinha que eu joguei nasceu ali, a salsinha. E eu trato direitinho, pessoal. Esse pé de jabuticaba aqui. Mas o pé de mamão, ele está crescendo, pessoal. Está crescendo. E eu estou com dó de arrancá-lo. Está nesse galão aí de 50 litros. Ó. Está vigoroso. E bonito, pessoal. E aí? O que vocês me dizem? Eu arranco ou deixo? Meus amigos aí que costumam... A estar comentando em meus vídeos. Eu arranco ou deixo? Né? Eu, particularmente, estou com dó de arrancar. Mas como... O pé de jabuticaba, ele vai demorar alguns anos para produzir jabuticaba... Provavelmente, eu irei deixar, mas... Deixa aí o seu comentário abençoado. Inscreva-se no meu canal, se você não é inscrito em meu canal. E... Dê uma olhadinha aqui de longe, aqui, ó. Como está bonito. Esse pé de jabuticaba... Tanto o pé de jabuticaba como o mamãozinho papaya. Tá bom, pessoal? Lembrando que eu não plantei, ó. Nasceu no cantinho do vaso, encostado aqui, ó. Quando engrossar o... O tronco... Ele vai... Com certeza ele vai roçar aqui. Mas... Vamos ver o que acontece. E a gente vai... Acompanhando aí no canal... Crescimento... Desenvolvimento... Até dar os frutos. Tá bom? Um forte abraço... Do Alexandre Marvila... Do canal Frutivo. Pessoal... Meu canal está crescendo... Aos pouquinhos, mas está crescendo a cada dia. E eu peço que... Se você... Ainda não é inscrito no meu canal... E não ativou o sininho de notificação... Se inscreva... E ative o sininho de notificação. Ajude aí o Alexandre. Tá bom? Para que o meu canal cresça... E conto com a sua ajuda. Forte abraço.